Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Gente, se você que é como eu, apaixonado por café, então você está no lugar certo. Vem pra cá e bora lá aprender esta receita com apenas 3 ingredientes. Para a primeira etapa, dentro do bol da tua batedeira, coloque 50 gramas de café solúvel da tua preferência, 200 gramas de açúcar, e misture bem. Olhem só! Em seguida, coloque 200 ml de água quente. Esta água eu esquentei no micro-ondas durante 1 minuto e 20. E é isso aí, vamos misturando bem e dissolvendo este café e este açúcar. Batam este café, o açúcar com água quente, até que se transforme em creme. E eu vou colocar esta batedeira para bater no máximo. Amores, olhem só como ficou bem cremosinho. E o cheirinho está muito gostoso. Coloquem esta preparação dentro de um bol. E vamos reservar na geladeira. Para a segunda etapa desta receita, dentro do bol limpo, coloquem 500 ml de creme de leite gelado. Gente, é muito importante que este creme de leite esteja gelado. E vamos bater, até que se transformem em chantilly. Pessoal, outra coisa, este creme de leite, eu usei um que tem 30% de gordura. Amigos, olhem bem esta textura. Ficou muito cremoso. Ficou parecendo aquele sorvete de casquinha, que a gente ama, claro, né? Misture esta preparação que fizemos com o café e o chantilly. Misturando delicadamente, ou seja, vamos incorporando todos estes ingredientes. Vocês conheciam os benefícios do café? Gente, vou citar alguns. O café evita a depressão. Ele previne alguns tipos de câncer. Ele combate igualmente as dores de cabeça. Gente, o café ajuda no emagrecimento. Ele combate também a prisão de ventre. Amores, o café previne o envelhecimento precoce. Então, bora lá, vamos comer todo este café. Meus amigos, esta preparação está no ponto. Está bem cremosinha. Isto é muito importante. Nesta receita, eu usei 200 gramas de açúcar. Por quê? Aqui na França, os franceses não gostam quando as sobremesas ficam muito açucaradas. Mas, você pode colocar mais açúcar. Do teu jeitinho, é claro, né? É hora de colocar esta preparação dentro dos potinhos de sorvete. E em seguida, coloquem no congelador. E deixem no mínimo 5 horas. 5 horas depois, olhem só, meus amores, este sorvete está prontíssimo. Bora lá degustar? Olhem só como este sorvete ficou bem cremosinho. Está dando água na boca. Amores, este sorvete eu faço uma vez por semana aqui em casa. E quando eu tenho convidados, eles amam de paixão. E ainda pedem mais. Eu não sei vocês, mas eu como sou muito gourmand. Então, eu vou acrescentar algumas bolachinhas aqui no meu sorvete. E para você que está se perguntando o que esta decoração aí no meio do prato, na verdade, olhem só, eu peguei uma escumadeira, coloquei ali e em seguida passei canela em pó. E aí ficou assim, gente. Fica muito bonitinho, né? Amigos, e depois de ouvir falar de todos estes benefícios do café, um cafezinho ali do lado do sorvete, nunca é demais, né? E é isso aí, meus amores. Bon appétit. E até a próxima receita. Grande beijos. Bye, bye.